Olá, esse é mais um Pensando Bem no Ar e o nosso papo de hoje é sobre reforma da Previdência. A Previdência Social é um seguro público que tem como função garantir que as fontes de renda do trabalhador e sua família sejam mantidas quando ele perde a capacidade de trabalhar por algum tempo ou de forma permanente. Mas para que a gente possa entender o que é a Previdência Social e mais precisamente sobre a reforma da Previdência, que é um debate que está muito em voga hoje na sociedade, nós temos como convidado o doutor Célio. Muito bem-vindo, juiz do trabalho. Bem-vindo ao Pensando Bem. Muito obrigado, Padre Bruno. Muito obrigado. E o Antônio Catete, que é do Sindifisco. Muito bem-vindo, Antônio. Obrigado, Francisco. Obrigado, Padre Bruno. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado. E para participar do nosso programa, você pode enviar perguntas aos nossos convidados. Basta você ligar para o nosso WhatsApp 88023444. Repetindo, 88023444 está aparecendo aí na sua tela. Você pode mandar perguntas para o nosso convidado, mas também pode sugerir termos ao nosso programa. E para fazer as perguntas e iniciar o nosso debate, Padre Bruno, que é coordenador da Comissão Justiça e Paz. Padre Bruno. Então, nós vamos iniciar pelo grande argumento que o governo apresenta, justificando a reforma da Previdência. Existe um grande rumbo da Previdência que tem que ser corrigido. Há rumbo da Previdência? Catete. Bom, primeiramente, a gente tem que ter muito claro de que a Previdência tem ponte de recursos. A ponte de recursos são as contribuições patronais, ou seja, dos patrões, inclusive o Estado, quando ele é patrão dos servidores públicos. As contribuições dos próprios empregados e diversas outras fontes de renda, como a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, PIS, COFIS e o IPASEP também. Então, o governo tem que se apossar desses recursos para pagar a Previdência. Só que, quando o governo diz que tem um rombo, ele não está se apropriando de todos esses valores e ainda permite que sejam extraídos valores da Previdência, dos recursos da Previdência, desviados esses valores com uma DRU, que é a desvinculação de recursos da União. 30% das verbas voltadas para a Seguridade Social são retiradas do orçamento da Seguridade Social e colocadas em outros locais. Isso causa um rombo. É como você dizer, o dinheiro já não é suficiente, segundo o governo, nosso entendimento é suficiente. E aí ainda se tira de onde não é suficiente. Aí não tem como bastar. A ANTIP, só uma questão. A ANTIP, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, fez um trabalho muito belo, muito bonito, trabalho extremamente técnico, onde demonstra que o rombo que o governo diz que existe na Previdência, ele não é verdadeiro. Ele é fruto de ineficiência e políticas feitas pelo governo para que não seja efetivada a Previdência da forma como deveria ser. Mas, de qualquer maneira, existe justamente esse lado mais técnico que diz que não seria necessário uma reforma da Previdência no momento. É necessária a reforma da Previdência, doutor Ossébio? Bruno, retomando um pouquinho aqui, a Previdência em si não é deficitária. A Seguridade Social é deficitária. E a Seguridade Social é saúde, assistência e Previdência. O problema é que há um desvio de recursos da Previdência para suprir os setores saúde e assistência social. A Seguridade Social é concebida como um princípio de proteção social para toda a sociedade brasileira. O que não seria correto tirar dinheiro da Previdência para a Seguridade. Exatamente, porque são receitas distintas. Então, a Previdência em si não é deficitária. Mas, como ela está neste eixo e há esta liberdade através da DRU, o dinheiro migra para outros setores. Então, aí é uma questão realmente de gestão da questão previdenciária. Essa é uma questão de fundo, que ela sempre foi muito mal gerida. E hoje está com essa questão política. A reforma tem mais um viés político do que, efetivamente, um viés de sustentabilidade econômica. Qual é o viés político aí? É retirar a proteção social do Estado para entrar os fundos de pensões. Ou seja, a Previdência privada. Então, é essa questão que está por trás, em razão do capital, que não quer interferência do Estado nas questões de Estado. Que é deixar para a iniciativa privada. E ainda, ficando nesse aspecto da nossa discussão, parece que tem muitas grandes empresas que estão devendo bilhões e bilhões para a Previdência. E como é que fica isso? Exatamente. A dívida ativa da União, a dívida ativa previdenciária, ela gira em torno de 430 bilhões de reais. Grandes empresas, inclusive a gente pode citar as empresas, algumas empresas, porque a dívida ativa não é protegida pelo sigilo fiscal. Tanto isso que a própria Receita Federal, ela divulga os 500 e todos os contribuintes que estão inscritos em dívida ativa. Então, ela não é protegida pelo sigilo fiscal. Nós temos a JBS, que é uma grande empresa e que deve bilhões. Segundo isso, como a Friboi. É, uma que comporta a Friboi dentro das suas empresas. Tem outras empresas que comportam um grupo da JBS. Então, eles devem bilhões. Assim como várias outras empresas, inclusive algumas empresas estatais. No relatório que eu vi, eu vi, inclusive, que a COSAMPA do estado do Pará tem um débito previdenciário. Não é tão grande assim. Não chega a ser o volume da JBS, mas também tem um volume considerável. E essas questões tributárias, é importante que eu estava ouvindo, quando eu estava vindo para cá, Padre Mundo, que a Voz do Brasil estava se dizendo, se comunicando lá na Voz do Brasil, de que grande parte desses recursos são recursos que algumas empresas não existem mais. Ora, ineficiência, mais uma vez, da União de não cobrar esses tributos no momento em que as empresas existiam, porque elas existiram em algum momento. Então, levou tanto tempo para se fazer isso, a gente, mais uma vez, pode culpar a gestão do estado de não buscar esses recursos. E muitos outros que é possível buscar, parece que não há um esforço. E, além disso, ainda há benefícios fiscais que também causam grandes problemas em relação à questão da sustentabilidade dessa previdência, que, no nosso entendimento, pelo menos o meu debatedor aqui, o meu amigo aqui, que está acompanhando a nossa entrevista, nosso programa, o assédio, ele também tem o mesmo entendimento de que não há déficit da previdência no modelo, na forma que o governo tem alardeado por todo o país. Vamos entrar um pouco no corpo dessa grande reforma chamada. Meio século de trabalho para acesso à aposentadoria integral. Quem é que vai conseguir isso? Ô, Sérgio, quer comentar esse aspecto? Essa é uma questão. Explica um pouco. Para os nossos telespectadores perceberem o quanto vai atingir a nossa vida, a vida de todos os cidadãos, uma previdência que ninguém vai ser capaz de se aposentar de uma forma integral antes de passar para o reino definitivo. Isso foi muito boa. Na verdade, padre Bruno, no Brasil tem um pequeno detalhe. No Brasil não se pode trabalhar depois, antes dos 16 anos, a não ser na condição de aprendiz ali, no seu bem o conhece. Então, pela reforma da previdência, terá que trabalhar 49 anos. Isso quer dizer que... É, a proposta. A proposta iria... Fazendo as contas... Exato, 49 anos. Então, o meu raciocínio é, se há uma proibição constitucional que não se pode trabalhar como um trabalhador efetivo, né, antes dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz, significa que quando eu completar 17 anos, se eu tiver uma vaga no mercado de trabalho, eu teria felicidade de trabalhar 49 anos. É mais difícil ainda. Exatamente. Sobretudo no mercado em recessão. Mas vamos torcer que as coisas modifiquem. A grande questão é... A reforma está propondo duas coisas fundamentais que são, na minha visão, altamente prejudiciais. Uma, trabalhar 49 anos. É impossível em função de mercado de trabalho, que está fechando postos de trabalho, e estimulando a chamada pejotização. Ou seja, as pessoas individuais estão criando empresas individuais para prestação de serviços. Isso vem muito no eixo da reforma da terceirização de serviços. Então, esse é um problema sério. Essas pessoas individuais, na verdade, essas empresas individuais, na verdade, são pessoas individuais que vão prestar serviços. Bom, mas como elas vão ser terceirizadas, elas têm que contratar outras pessoas e elas não têm capital para prover a previdência dessas outras pessoas como empregador. Esse é um problema. Além disso, terá que recolher 25 anos de contribuição. Somadas... Para poder se aposentar. Para poder se aposentar. E é obrigatório, que hoje são 15 anos. 15 anos. Hoje são 15 anos. Então, isso significa o quê? Que se o trabalhador brasileiro conseguir trabalhar 49 anos e mais 25 anos de contribuição, ele vai se aposentar com 75%. Apenas. Apenas 75% do valor do que ele arrecadou em contribuição durante todo aquele tempo. Isso não é em que idade, exatamente? Ah, isso vai dar mais ou menos... A partir dos 10, considerando que 18. A partir dos 70 anos, por aí... 70 anos, 75 anos, por aí. Mais ou menos isso, né? A partir dos 67, né? Se começar aos 18. Se começar, porque... E nunca ficar um dia desempregado. Exato. Porque o tempo de... Porque a aposentadoria portanto de contribuição exige necessariamente que haja o recolhimento. Se não houver recolhimento, não se aposenta pelo critério que é conjugado, que é obrigatório, que é simultâneo. Imagina um jovem que quer estudar, que quer se formar e tudo antes de entrar no mercado de trabalho. Suponhamos que entre no mercado de trabalho aos 25 anos. Para ter aposentadoria integral, deveria se aposentar lá pelos 75 anos. Mais ou menos. A proposta do governo é que nessa reforma, o mínimo assegurável seria 51%. E se aposentaria com o mínimo de 51% da sua totalização das contribuições consideradas as últimas 25 anos. Os últimos 25 anos. Ou seja, é muito prejudicial enquanto um critério. E o grande problema que eu vejo aí, Paduro e Francisco e Catete, é que a previdência é um direito fundamental. E é o mais sublime direito fundamental que decorre de um contrato de trabalho. É pela previdência que o trabalhador, ele é incluído socialmente na sociedade. Não apenas para prover um acidente, um auxílio-doença-acidentário, um auxílio-doença-comum, um auxílio-doença-acidente, um auxílio-pensão, uma maternidade, uma paternidade. Não apenas isso. Mas é toda uma concepção de conjunto que é a proteção social dele. Então, se ele não entra nesta regra, ele está descoberto. Então, o grande problema é um golpe no direito fundamental. Então, isso atinge diversos segmentos. Então, coitada da nossa juventude que está entrando, que se prepara para entrar no mercado de trabalho, Catete. Pode haver? Veja bem, Padre. Mas, se eu gancho aí, Padre Bruno, a grande questão é, a reforma é uma concepção, é como um elo. Ela veio nesse reboque da terceira... O grande problema é que o mercado, pela reforma, vai desconstruir postos de trabalho e vai estimular a terceirização. Ou seja, a criação de pessoas jurídicas. Então, esses jovens vão instituir essas empresas e eles, como não serão empregados, terão que constituir os seus planos privados de previdência. Essa é a ideia que está por trás da reforma da Previdência. Catete. Padre Bruno, eu chamo a atenção para um ponto que é fundamental, pelo menos para mim, eu entendo assim. É necessário para que se aposente, dentro dessa proposta da reforma, 25 anos de contribuição. Isso quer dizer que, quem tiver 24 anos de contribuição, sequer vai ter o direito de se aposentar. Mesmo que tenha 65 anos de idade. Porque essa é uma condição para poder se aposentar. O senhor, com a sua preocupação, muito prudente em relação ao jovem, se a gente também fizer uma projeção da reforma da Previdência e ver a reforma trabalhista, na qual há uma previsão de 12 horas de trabalho. O limite é estendido de 8 para 12 horas de trabalho. Limite máximo. Imagine um jovem de 16 anos, que tem que começar a trabalhar, mas ele ainda tem que estudar. E se ele estiver nessa empresa, que estenda o seu horário de trabalho por 12 horas, como esse jovem vai conseguir estudar para poder se formar? Então, é uma questão muito complicada. A reforma não traz só essa questão da questão da idade. Ela traz um problema muito mais grave também, que eu vejo, para o homem do campo. O homem do campo, ele está sendo... Eu quero entrar aí no homem do campo, porque eu vou pedir um tempinho, porque ele merece um capítulo a par, uma atenção especial. Mas tem um outro aspecto que eu gostaria. Só deixa o homem do campo. Tinha uma sequência, que era, logo em seguida, os 65 anos em igualdade entre homens e mulheres. Esse é um problema extremamente grave. Se nós entendermos que a nossa sociedade, ela ocupa a mulher, e pelo menos três vezes mais o tempo dela é ocupado a mais do que o homem. O homem ocupa o tempo dele na família, nos afazeres da família, um terço do que a mulher ocupa. Coitado dos jovens, coitada das mulheres. Coitada das mulheres, que elas têm dupla jornada de trabalho, e mesmo assim, tripla jornada de trabalho. E também, parece que iguala todo mundo, a idade, a perspectiva de idade, no sul, como no norte e no nordeste. Seria interessante também colocar esse aspecto. que chegou do ouvinte. Aqui antes da gente, nós temos dois minutos somente. Estou com 60 anos e 7 meses de contribuição. Me aposentam compulsório hoje? Essa é a pergunta. Não se identificou a pessoa. Estou com 60 anos e 27, 60 anos e 27 anos e 7 meses de contribuição. Então, vamos dar prioridade à resposta. Me aposentam consultório hoje? Se for mulher, ela está na idade de 60 anos. E ela teria que contribuir 30 anos. Se for professora, 25 anos. Se for homem, 65 anos. Pelas regras atuais. Pelas regras atuais. Pelas regras atuais. Pela regra futura, ela terá que trabalhar mais ou menos 30%, 40%, porque vai haver uma espécie de pedágio. Quem tem 50 anos hoje, tem uma regra de pedágio. Não entra na regra nova, que tem que trabalhar 40 anos. Muito obrigado. Esse foi o Fernando Lima que fez a pergunta. Felizmente, a gente vai voltar. Mas vamos voltar logo depois do intervalo. Então, nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem e falando sobre reforma da Previdência. Lembrando que você pode participar. Eu queria pedir aos nossos ouvintes para não ligarem. É para mandar somente mensagem do WhatsApp, que é 8802-3444, que está aí na nossa tela. Então, até daqui a pouco, falando sobre reforma da Previdência com os nossos convidados, o doutor Océlio e Antônio Catete. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem e nós estamos falando hoje sobre reforma da Previdência. Os nossos convidados é Océlio de Jesus, que é juiz do trabalho, e Antônio Catete, que é do Sindifisco. Lembrando que você pode participar via WhatsApp, mandando mensagem para a gente pelo 8802-3444, aqui no WhatsApp da TV Nazaré. Então, Padre Búlio, vamos tomar a nossa conversa sobre reforma da Previdência. Pois é. Pois é. Nós estávamos falando um pouco dos diversos segmentos que vão sentir na pele o agravamento da situação por conta dessa reforma. Coitados dos nossos jovens, coitados de vocês, jovens, cuja perspectiva vai ser muito complicada. coitadas de vocês, mulheres? Nós temos já... Pedro Bruno, depois eu vou ter uma já pergunta aqui. Coitados dos professores. Coitados dos professores. Catete, fala dos professores. Mas antes de você falar dos professores, Catete, vamos ter uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Quantos empregados da iniciativa privada conseguirão se manter empregados até os 65 anos de idade? completarão a carência e terão de esperar desempregados completarem a idade? Pergunta para vocês. Olha, isso é uma... É totalmente insensível a proposta em relação à manutenção do trabalhador no seu emprego. Isso é uma responsabilidade que a proposta coloca, essa PEC, a 287, para o trabalhador. Ele que tem que se manter empregado. Se ele não se mantiver empregado, o problema é dele. Ou seja, ele tem que ficar, pelo menos, contribuir 25 anos para ele poder se aposentar. Se ele quiser uma aposentadoria, que eles costumam... O governo costuma falar que a aposentadoria é integral. Integral da média. Se tira a média das contribuições e a média daquele salário que ele recebeu durante a vida toda é o que ele vai receber no final, quando ele se aposentar. Então, jamais ele vai se aposentar com o último salário. E sim com a média de todos... Se ele começou trabalhando com mil reais e terminou... Isso é um cálculozinho aí que existe, uma equação... Uma equação e que nunca vai ser o valor do último salário que a gente tiver. Pode burlar a pergunta. Essa regra, inclusive, é de hoje. É de hoje, né? Hoje são 15 anos de contribuição, mas ele também não se aposenta com o valor do último salário. O governo faz a média dos últimos 15 anos. Então, apenas acrescentou mais 10 anos. Mais 10 anos. Enquanto a sua pergunta, o grande problema que vejo é o que a globalização econômica quer para a proteção previdenciária? A resposta da minha visão é não quer. O que... Não quer o Estado na proteção previdenciária. E a Constituição brasileira coloca o Estado como o patrocinador, como o gestor, como o garantidor do direito fundamental à previdência. Mas a globalização econômica, que é representada pelo grande capital, não quer o Estado nisto. Quer o quê? Os fundos privados de previdência privada. estimular. Essa é a grande questão. Vai estimular isso. Exatamente. Quem tem acesso a esses fundos não são os pobres. Exatamente. Não são os pobres. Eu ia dizer exatamente isso. A questão da previdência complementar só vai ser feita por uma parcela da população que tem o poder econômico para fazer isso. A grande massa da população simplesmente não vai ter acesso à aposentadoria. Mas se vende a ideia de que todos terão acesso a essa previdência privada. Exato. E a outra ideia por trás da reforma é muito simples. Além desta, que é exatamente a expansão do mercado de previdência privada, a outra ideia é acabar com a previdência básica. Isso dentro de 30, 40 anos é acabar com a previdência básica. Explica o que é a previdência básica. O que é que você entende? O regime geral de previdência social. Essa que o trabalhador comum se aposenta quando preenche os requisitos atuais aos futuros que provavelmente deverão ser aprovados, mas com alguns elementos de adaptações. Alguns elementos de adaptações. Vai ter muita discussão lá. Então, o outro elemento é acabar com o regime básico, que é esse regime geral, e ficar apenas a assistência social. Ou seja, o Estado garantia apenas um salário mínimo. A assistência social, hoje, ela é garantida aos necessitados, independentemente de contribuição. Então, a ideia do Estado é esta, garantir apenas o mínimo. Então, isso, falando da reforma de uma forma geral, mas eu quero agora retomar um pouco para os diversos segmentos dos trabalhadores e trabalhadoras que vão ser atingidos. O que é que vai mudar para os professores? Olha, os professores, tanto eles quanto os policiais civis, eles têm um tratamento diferenciado em função da sua atividade, que são atividades extremamente penosas, e se a legislação decidiu que eles teriam uma aposentadoria especial. Portanto, há uma redução em relação ao tempo de trabalho para que eles possam se aposentar. A reforma simplesmente vem e coloca o prazo, o tempo, no máximo de cinco anos, com uma possibilidade futura de igualar esse tempo para todo mundo. As aposentadorias especiais, a tendência dela, dos professores e dos policiais civis, porque os militares estão fora da reforma, eles não entram nesse momento, mas o governo já anuncia de que pode fazer uma segunda reforma, incluindo os militares no segundo momento. Esses segmentos, eles vão simplesmente obedecer a mesma régua, o governo não quer mais, dentro dessa proposta, ter diferenciação entre o trabalhador que tem uma atividade penosa com o trabalhador que tem uma atividade que exerce uma atividade não tão penosa assim. A grande questão dessa atividade especial, ela é mais ideológica. O problema de como a lei está sendo definida só se enquadrará na condição de trabalho especial se aquela condição especial afetar, de fato, a saúde do trabalhador. Hoje, o critério não é este. Hoje é, você trabalha em condição especial, basta que a empresa faça o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, faz a sua declaração, preenche as condições em que ele trabalhava, remete à previdência e ele, então, tem uma diminuição de tempo de contribuição. Na nova proposta, acaba isto. Ainda que ele trabalhe em condições adversas, mas se ele não vier a ser afetado, ele não será enquadrado em condição especial. Ou seja, ele entra na regra geral de contribuir 49 anos. Então, a questão é mais ideológica que está por trás nesse aspecto que eu acho profundamente fundamental. Muito bem. Aliás, muito mal. Muito mal. Profundamente fundamental de prejuízo. De prejuízo. O Ulisses Luz, adolescente e aprendiz do movimento da República de Emmaus, obrigado. Está em casa, né? Está em casa. A reforma vai mesmo garantir a previdência social para as futuras gerações? Olha, não há dúvida nenhuma de que as futuras gerações, como as atuais gerações que estão ainda no mercado de trabalho, com exceção daquelas pessoas que já se aposentaram, essas aí correm o risco se não houver recursos suficientes para pagar as aposentadorias dela. Porque do jeito que o governo está atuando e retirando o dinheiro da previdência e para pagar juros de dívida, amortizações da dívida pública, que hoje ocupa 45% do orçamento da União e corre-se o risco sempre em relação a isso. Agora, as futuras e atuais população e a juventude que ainda vai ingressar nesse mercado de trabalho, eu garanto que existem já cálculos sendo feitos que em torno de 60%, 50% das pessoas não vão conseguir se aposentar. Elas vão contribuir durante um período menor de 25 anos e por isso elas não vão conseguir se aposentar. Daí a ideia da previdência privada, ou seja, retirar, viu aquilo que eu estou falando? Retirar o Estado dessa proteção. Agora, uma coisa importante, padre Bruno Francisco, e você sabe disso também, Catete, essa ideia da reforma que está em curso, ela não é uma ideia, e eu não estou defendendo o governo nenhum aqui, esta não é uma ideia de hoje, é uma ideia que veio de Collor, veio de Fernando Henrique, veio de Lula, veio de Dilma e agora está sendo implementada. nova república para cá, né? É toda uma concepção, Sarney, é toda uma concepção de Estado, ela não caiu assim, pá! Seria Estado mínimo. É a cartilha neoliberal, né, doutor? Exatamente. É a cartilha neoliberal. E o grande, dois pontos, assim, fundamentais, inclusive dos governos Dilma e Lula, no governo Lula, houve a grande reforma do serviço público, onde ele igualiza o servidor público para efeitos de aposentadoria com o regime geral. Então, criou duas espécies, ou seja, dentro de 30 a 40 anos não haverá mais nenhuma aposentadoria pelo regime próprio, porque todos os que ingressaram a partir de 2012 se aposentam já pelo regime geral. então, essa foi uma grande reforma feita, dentro dessa concepção de desconstrução de proteção de Estado. A outra foi com a MP 664, agora de 2015. A 664. A 664, com a presidente Dilma, que acaba com a pensão, a pensão por morte integral. E agora, essa reforma está dentro de toda uma concepção de Estado, de Estado mínimo. Então, vamos agora passar para um segmento que acho que deve merecer uma atenção toda especial. Trabalhadores rurais. Como esta reforma vai afetar a vida dos trabalhadores rurais? Quem começa... Deixa eu só... Trabalhadores rurais, você me permite? A vontade. Então, veja, hoje, pela regra, o trabalhador rural, a mulher, com 55 anos, e o homem com 60, se aposenta. Porque eles têm cinco anos a menos em relação ao urbano, homem e mulher. Então, sempre uma regra de cinco anos a menos. A diferença é que, hoje, eles não contribuem individualmente para a Previdência Social. Não contribuem. E aí, eu vou fazer um ponto crítico nisto aí, como estudioso da matéria. Hoje, eles contribuem de que forma? Sobre a produção. Então, o que aquela economia familiar produz da venda daquilo ali é que se tira 2,5% de contribuição. A reforma pretende igualizar a idade, 65 anos para todo mundo, e que cada um também individualmente contribua com 49... Desculpe, com 25 anos e 49 anos de idade. Para mim, o erro está aí. Quanto ao tempo de serviço e quanto à igualização da idade, porque o trabalho rural é totalmente adversa. Mas, eu acho positivo uma regra adequada ao meio rural de contribuição individual. De contribuição individual. Não que seja igual à contribuição do urbano, porque é diferente. Ou, que se aumente a alíquota da economia familiar para o sistema previdenciário. Por quê? Porque a previdência é um sistema solidário entre gerações. Então, quanto mais se tem a contribuição, mais perspectiva de garantia se tem para os benefícios presentes, futuros e para os passados. Ou seja, aqueles que estão no regime de pensões e aposentadorias. e hoje, pelo sistema de contribuição do trabalhador rural, que é essa cota de 2,5%, ela poderia ser majorada para não sei quanto, não sei, ser um dado econômico. Um dado econômico. Então, para mim, a grande afetação para o trabalhador rural é essa. A igualização com a idade do urbano, que é inconcebível, não tem como realmente igualizar também a questão dos 49 anos. Olha, o professor Guilherme Delgado, doutor em economia pela Unicamp, diz que o seguinte, falando da aposentadoria dos trabalhadores rurais, a proposta é tão desumana que vai empobrecer milhões de famílias e fazer ressurgir os saques em regiões como o Nordeste. Legado alerta que a PEC vai inviabilizar 68% dos municípios brasileiros nos quais a receita previdenciária é superior ao fundo de participação dos municípios. Padre Bruno, eu vou começar dizendo que a gente tem uma pequena divergência nesse ponto, eu e o doutor Sérgio, com todo o respeito que tenho e é muito pouco o que nós estamos divergindo aqui. mas eu tenho entendimento que o trabalhador do campo deveria ter um tratamento ainda melhor do que o atual. Porque quando se cobra a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas todas, a ideia da contribuição da CSLL era para sustentar exatamente o trabalhador do campo. porque o trabalhador do campo, a família dele contribui, tem uma produção para sustentar em parte o município onde ele sobrevive, onde ele vive, onde ele está exercendo a atividade dele. E o Estado garante uma aposentadoria para ele apenas o salário mínimo. Ele ainda está contribuindo hoje. A proposta ela estabelece uma contribuição individualizada de 5%. Vamos 5% sobre o salário mínimo durante 49 anos ou 25 anos para ele poder ter ela proporcional porque se acaba com a vinculação da aposentadoria ao salário mínimo. Hoje ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo mesmo tendo uma aposentadoria do campo. Mas a partir dessa reforma pode-se ganhar menos que o salário mínimo. Se você atingir somente 75% da contribuição você vai levar a 75% do salário mínimo. Isso será inconstitucional. Isso não vai acontecer. Mas deixa eu dizer o que está na proposta. Vamos colocar isso direito para o nosso ouvinte. Qualquer cálculo previdenciário que seja inferior ao salário mínimo não poderá ser pago inferior ao salário mínimo. É inconstitucional. Nenhum tribunal vai permitir isso aí. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso eu lhe asseguro. Vamos lá. Vamos levar. O cálculo pode chegar A gente já tem uma coisa. O doutor Sérgio está dizendo que nenhum tribunal vai fazer isso. Hoje foi aprovado no Supremo Tribunal Federal de que os policiais estão proibidos de fazer greve que é um direito constitucional que ele tem. Mas está proibido de fazer greve. Então quando se estabelece a PEC é uma proposta de emenda à Constituição e está se emendando na Constituição a garantia o artigo em que ele garante que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. essa é uma PEC que altera a Constituição. Olha, se os juízes vão decidir de uma forma ou de outra essa é outra questão que eu prefiro não fazer. Nós estamos terminando esse... Não vamos ser futurologistas, doutor Sérgio. Só fazer um contraponto aqui. Deixa eu só voltar para aquela questão que é importante de que o trabalhador que tem uma família de cinco pessoas e contribuir com 5% sobre salário mínimo essa família vai pagar 25% de um salário mínimo para poder estar aposentadoria dele durante 49 anos. Porque é de cada um, né? Porque é de cada um. 5% que está na proposta. 5% em cada um para poder pagar a aposentadoria. Doutor Sérgio, você tem um minutinho para fazer isso. Essa família não vai conseguir pagar e portanto não vai conseguir se aposentar. Doutor Sérgio, um minutinho. O salário mínimo é um direito fundamental. A Constituição coloca o direito fundamental como cláusula pétrea. não pode ser reformado por nenhuma emenda constitucional. E nenhum benefício previdenciário se é cláusula pétrea poderá ser pago com valor inferior ao salário mínimo. Eu não estou defendendo que a reforma deva ser. Eu estou dizendo que não pode. Ainda que o cálculo dê inferior. Não pode. Porque é cláusula pétrea. Mas parece que a reforma está querendo... Mas é cláusula pétrea. Não pode. Nós já tivemos a cláusula pétrea da irretortividade. No próximo bloco já tem duas perguntas de ouvinte. Está esquentando. Esse é um tema muito interessante e está sendo apresentado aqui no Pensando Bem. Estamos conversando hoje sobre reforma da Previdência com o doutor Ocelio que é juiz do trabalho e Antônio Catete que é do Sindifisco. Voltamos com o último bloco do Pensando Bem. Fique ligado. Voltamos com o terceiro e último bloco infelizmente do Pensando Bem especial sobre reforma da Previdência. Nós estamos aqui com o doutor Ocelio Jesus que é juiz do trabalho e Antônio Catete que é do Sindifisco. Vamos começar então com a pergunta dos nossos ouvintes. Vem de lá de Abaitetuba essa, o Antônio. Antônio perguntou o seguinte, tenho eu contribuído 16 anos no Estado como servidor público? Posso transformar essa contribuição para o INSS? Pode, pode. Na verdade, há uma câmara de compensação em que tanto quem começou no Regime Geral de Previdência que é o INSS que vem para o serviço público há essa compensação, essa migração desse recurso como quem começou no serviço público e depois foi para o Regime Geral de Previdência há essa compensação. Paibola, doutor Ocelio, como fica a situação de quem deu entrada na revisão da aposentadoria e de quem continuou trabalhando? Eu não me aposentei com aquela que é integral, mas eu continuei trabalhando mais de 11 anos e agora posso requerir a aposentadoria especial? Entendeu a pergunta? Entendi. O Supremo disse que não é mais possível a desaposentação para fazer um recálculo do valor da aposentadoria que já ganhava. Então o Supremo já disse que isso não é mais possível e não tem mais como tocar neste assunto. Na nova condição ele passa novamente a ter o caráter de contribuinte previdenciário. Mas isso não vai beneficiá-lo. Aí tem aqui mais um clamor de um ouvinte que diz assim boa noite, parabenizar a TV Nazaré Nossa, muito obrigado, não se identificou, mas os brasileiros estão se sentindo oprimidos e sem opção pois as autoridades políticas só fazem lei a seu favor e para se beneficiar, mas na verdade é um clamor e uma crítica à reforma atual. Padre Bruno. Vamos lá. Nós vamos, acho importante tocar em três aspectos ainda para ter um pouco um quadro. A aposentadoria por invalidez, o que é que muda? Acho que é importante tocar isso porque vai atingir tantas pessoas. Parece que essa reforma vai atingir os mais fracos mesmo. Depois vamos ter que conversar um pouco sobre isso. Invalidez. catete. Bom, a questão da invalidez, hoje a invalidez é tratada se um empregado estiver em invalidez, ele se aposenta e principalmente se essa invalidez for em função do trabalho, ele se aposenta integralmente com o valor da aposentadoria dele. Claro, tendo aqueles cálculos todos, da média, e ele se aposenta dessa forma. Eu até estava conversando um tempo com um amigo, um colega que é servidor público e dizendo para ele, ele disse, olha, eu nem me preocupo tanto com essa questão porque eu não vou me aposentar, eu vou trabalhar até o final da minha vida. Eu disse, se Deus o livre acontece contigo, um acidente, alguma coisa, a tua família vai ficar numa situação muito complicada. Por quê? Porque uma vez que ele fica invalido, ele se aposenta proporcionalmente ao tempo de trabalho dele. Então, se ele estiver com cinco anos, dez anos de idade, dez anos de trabalho, empregado a dez anos, e ele tiver um acidente que o torne inválido, ele vai se aposentar proporcional a esse tempo. Isso aí. Aí, realmente, são duas coisas. São duas coisas. Me parece que somente será integral em caso de acidente de trabalho. Isso. Nos demais casos, os benefícios serão proporcionais. Isso. Exatamente. E, além disso, essa questão da aposentadoria para o Vale do Teixe, no momento em que ele estiver apto novamente ao trabalho, ele retorna. Cessa a aposentadoria. Ou seja, na verdade, são aposentadorias temporárias. Não são definitivas. A definitiva será aquele em que, de fato, ele fica incapacitado para o trabalho, não é para o emprego. Ou seja, para qualquer atividade laboral. Então, é isso que é que se oferecer. Doutor Sérgio, tem também a questão da readaptação ainda que se coloca em... Exatamente. É a readaptação para ver se ele pode ou não retornar ao trabalho. Mas aí, Padre Bruno... Exercer outra atividade, inclusive. Qualquer uma atividade. Qualquer atividade. Isso que é para o trabalho. Mas não é... Porque acidente de trabalho, aí, Padre Bruno, é importante para o telespectador, é que para-se acidente do trabalho, pela lei previdenciária, 8.212, equipara-se doença profissional e doença do trabalho. São equiparáveis a acidente do trabalho. Então, não é o acidente do trabalho genuíno, típico, mas quando você adoece no trabalho, em razão e do modo de execução do trabalho, então, se equipara. Se ele chega naquela condição de incapacidade, ele pode se aposentar. E o acidente do trabalho, a doença profissional, a doença ocupacional, necessariamente, não é apenas física, ela é psíquica, ela é emocional. Se daquele trabalho resultam condições que o levam a depressões que não o conseguem colocá-lo novamente, ele pode ser aposentado. É psíquica, é física. O nosso tempo, eu quero esgotar o risco. Então, vamos lá no... É o fim da pensão integral, rapidamente, também esse aspecto. padre Bruno, ela cai para 50%. Não é um ponto positivo da reforma, como no geral ela não o é. Não o é. Mas tem uma regrazinha. Mas essa regrazinha é, digamos assim, é um passar de mão na cabeça. Ou seja, faleceu 50%, desde que haja a contribuição. Desde que haja a contribuição. Se não houver recolhimento, ele não é assegurado obrigatório, ele não tem a proteção previdenciária pensão por morte. Mas se aquela família tem 5 filhos menores, para cada filho 10%. Então, chega a 100%. Então, para cada filho que fica, mais 10%. Tem uma... Sim, tem um comentáriozinho a respeito disso. A reforma, ela considera 60% vai ser da família, do núcleo da família. Para cada dependente, isso aqui é 60%, mais 10%, chegando, podendo chegar até 100%. Até 100%. Até 100%. Sendo que... Se a pessoa tivesse 10 filhos de guia, a sua mãe ia ficar mais de 100%. Só até 100%. Só que tem uma questão, quando esse filho atingir a maior idade, imediatamente cessa aqueles 10% e não... A maior idade seria 18 anos. 18 anos. E não retorna para o cônjuge remanescente. Ela simplesmente perde e até o final e até o final ela vai ficar só com 60%. Tem umas regras chamadas de transição. Rapidamente, porque eu quero dedicar alguns momentos para umas reflexões assim mais gerais. Quem é que vai ser o grande prejudicado? Mas tudo bem. A regra de transição prevista... As regras de transição. A regra de transição prevista na proposta, o que é engraçado é que na regra de transição se estabelece diferença de idade para homem e para mulher. enquanto que para aposentadoria na proposta não se estabelece diferença. Então, o homem que tiver menos de 50 anos ele vai entrar imediatamente nessa regra e vai ter que obedecer tudo que está previsto na PEC 287. Na proposta de reforma. Na proposta de reforma. Ele vai ter que obedecer tudo. Quem tiver de 50 anos para cima essa pessoa vai entrar numa regra de transição. O que é que significa a regra de transição? Ela vai ter que trabalhar 50% do tempo que falta para se aposentar a mais. Ou seja, se alguém falta 10 anos para aposentar na regra atual ele vai ter que trabalhar 15 anos para poder se aposentar. A mulher é 45 anos. A mulher é 45 anos e que também se tiver nessa mesma condição se tiver menos de 45 anos vai ter que obedecer integralmente a proposta da reforma. Se não vai ter os 50% adicionados. Cristina Viana que ela é fiscal da Receita Estadual está parabenizando pelo programa parabenizando você catete e também dizendo que é importante e vários ouvintes estão falando da forma acessível que você está colocando as questões. Isso também é uma tarefa de Pensando Bem uma missão nossa de fazer com que as pessoas possam entender de fato o que parece tão distante da realidade mas vocês estão conseguindo colocar essas coisas para as pessoas compreenderem o que é a reforma e aquilo que vai ser a consequência para a sociedade. Padre Muno. Então, isso que eu quero agora afinal alguém sai beneficiado por essa reforma eu quero complementar vai beneficiar quem essa reforma? Existe algum aspecto que a gente pode considerar positivo dessa reforma começando pelo doutor Sérgio que já no global eu vejo que a reforma ela é negativa pensando numa perspectiva futura bem futura daqui 2050 que a média de idade da população homem 79,80 mulher 80 e 1,82 haverá de fato a necessidade de uma adequação adequação mas adequação não pode ser como está sendo feita hoje porque as regras de hoje não serão compatíveis para dormir 50 por quê? exatamente pelo espírito da solidariedade entre gerações que é a previdência social mas da forma como ela está sendo colocada ela é prejudicial porque ela retira direitos ela retira aquilo que é mais fundamental da previdência social que é a proteção social o mais sagrado o mais sagrado afinal alguém sai ganhando com essa reforma? tem gente que sai ganhando sim quem sai ganhando eu não vejo sinceramente eu não vejo ninguém que possa ganhar nessa reforma possa ganhar com essa reforma eu acho que ela eu posso te dizer que o capital sai ganhando na reforma? é as instituições financeiras elas têm sim um novo nicho de mercado elas têm um novo nicho de mercado que as pessoas que pretendem ter uma segurança exatamente naquele momento da vida em que você não é mais e aqui eu lembro o padre Fábio de Mello quando você não tem mais utilidade você não tem mais utilidade você precisa se resguardar e ter sustentabilidade você se sustentar e aí você só tem um jeito corre para uma previdência complementar quem puder isso é uma parcela muito pequena da população então é muito complicado se pensar numa reforma sem pensar no ser humano porque na verdade quem formulou essa proposta jamais pensou na sociedade enquanto seres humanos que estão vivendo nela eu queria um pequeno comentário se me permite rapidinho a reforma da previdência no mundo digamos essa proposta que país implementou como é que é isso porque a gente fala muito de modelos que modelo o Brasil copiou de reforma ou se o Brasil está inovando com essas propostas nada interessante para a sociedade no geral a Europa ela tem modelos idênticos a este que o Brasil está paradigmas digamos assim que o Brasil está copiando só que a realidade europeia não é a nossa realidade é uma realidade bem desenvolvida em proteção de direitos sociais que não é a nossa realidade então não se pode simplesmente copiar isto e jogar aqui e sem contar que há muita resistência na própria Europa quando há esse tipo de e a grande questão esse é um ponto que o telespectador tem que entender a grande questão é a reforma quer que o Estado brasileiro saia da proteção previdenciária fique o Estado mínimo ou seja quem tem que garantir a proteção previdenciária são as instituições privadas em razão dos planos privados mas para eu ter um plano privado eu tenho que ter um emprego e se há desconstrução do emprego eu não tenho um plano privado isso tudo significa que o grande prejudicado é o trabalhador é a sociedade é o trabalhador é a sociedade que é prejudicada na verdade o modelo europeu que existe de previdência a única coisa que se assemelha a isso aos grandes países é a questão da idade de 65 anos mas a longevidade dos países europeus é de 85 anos a longevidade média deles enquanto o Brasil é 75 anos nós pegamos no Pará é 72 a longevidade e tem a questão regional que também tem as questões ainda municipais se é um pouco interior do estado nós vamos testar municípios dos estados do nordeste são 67 anos a perspectiva é bem menor 67 anos se a pessoa conseguir entrar aos 16 e ela se aposentar aos 65 sem nunca ter ficado um dia desempregada ela tem dois anos para aproveitar a previdência dela há um cálculo interessante doutor Bruno que eu acompanhei de uma pessoa que ganha o salário mínimo que contribui por 49 anos ela coloca dentro desse sistema com uma capitalização de caderneta de poupança mais de um milhão de reais e se ela tiver cinco anos usufruindo disso ela vai aproveitar menos da metade desse recurso então quando se fala que esse cálculo atuarial ele não bate quando você individualiza o cálculo dentro desse sistema então é muito grave porque o governo eu sinceramente tenho certeza que o governo mente e que ele tem segundas intenções e que a população do nosso país vai se arrepender amargamente se não for para a rua se não reagir contra essa reforma previdenciária acho que para terminar nós temos poucos minutos nós temos que perceber o quanto essa reforma está mexendo até com todos os segmentos da sociedade então já houve nota do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs contra temos uma nota importantíssima da CNBB sobre a reforma previdenciária mostrando o quanto o quanto ao reduzir o valor da pensão para viúvas ou viúvas a desvincular o salário mínimo como referência para o aumento de benefício de prestação continuada escolhe o caminho da exclusão social esse é o caminho de fato esse é o caminho a opção inclusiva que preserva os direitos não é considerada na PEC faz-se necessário auditar a dívida pública correto taxas rendimentos das instituições financeiras rever a desoneração da exportação de commodities enfim o diálogo deve ser estabelecido um diálogo sincero e fundamentado entre governo e sociedade deve ser buscado até exaustão esse diálogo são alguns aspectos dessa nota que eu considero da maior importância então nós precisamos apelar também para esta consciência da população para não engolir goela baixo tudo que vem e que vem prejudicando a vida daqueles que já sofrem sofrem pela pobreza sofrem pela exclusão então gostaria de ouvir vocês assim para encerrarmos um pouco eu queria encerrar fazendo um convite no dia 27 agora de abril nós vamos realizar na universidade da amazônia o primeiro fórum de previdência social da amazônia cujo tema será reforma previdenciária e afetação em seus direitos será das 15 às 20 e 30 a inscrição é um quilo de alimento não perecível só isso e a minha opinião final da reforma é que de fato ela retira direitos ela retroage ela é prejudicial a sociedade precisa ser esclarecida para resistir a tudo quanto retira de direitos catete olha a federação a que o sindio fisco é vinculada que é a pena fisco ela diz o tema dela é não é reforma é fim da previdência então a previdência aquilo que as pessoas buscam ao final da vida uma tranquilidade pelo menos para ter o seu sustento isso não está garantido com essa reforma isso está encerrando essa possibilidade para grande parte da nossa população então assim como o doutor Sérgio eu queria fazer um convite a todas as pessoas de Belém de participarem de um evento de um ato que vai haver no dia 28 em todo o país e Belém também um ato ordeiro um ato buscando a paz e chamando a atenção das autoridades dos nossos parlamentares para que eles não embarquem nessa proposta de reforma da forma que está porque ela é extremamente prejudicial a população e o nosso país você fez uma referência aos nossos representantes e padre Bruno se eu posso lhe sugerir faça um outro painel desse sobre a reforma parlamentar a previdência parlamentar que é um tema que não está sendo tocado que é fundamental que seja tocado tem muitas coisas que nós podemos realmente debater aqui nesse nosso programa que eu espero tenha ajudado a entender esse grande problema essa grande reforma previdenciária que vai afetar a vida de todo cidadão de todos nós e nós não podemos ficar calados diante de tamanho descalado nós queremos agradecer então a sua participação doutor Célio de trabalho muito obrigado foi excelente obrigado doutor Célio queremos agradecer a Ana Maria Toscano Sebastião de Paragominas Antônio de Abaitetuba Ulisses aqui de Bengui de Belém Fernando Lima o Giovanni Silveira que infelizmente fez uma pergunta sobre a dívida dos 41 bilhões do banco mas não vai dar para responder agora a gente vai passar para vocês agradecer a todas e mais uma vez o pessoal do bem cumpre a sua missão de informar a vocês sobre os temas atuais da sociedade principalmente que atinge o seu direito nós voltamos com o próximo Pensando Bem na quarta-feira muito obrigado